E para garantir a segurança dos idosos, que fazem parte do grupo de risco nessa pandemia do novo coronavírus, eles têm à disposição uma série de serviços do INSS online, que podem ser acessados de casa, sem a necessidade de deslocamentos e filas. Atualmente, 54% de todos os serviços públicos do governo federal estão em versão digital, um total de 1.836. Este aposentado, por exemplo, já faz uso de muitos deles, sem precisar sair de casa. Hoje, só veio a agência do INSS porque havia agendado a visita pelo aplicativo. É sempre mais fácil. Eu entrei na plataforma e eles me direcionaram para hoje e aqui. Dos 96 serviços oferecidos à população pelo INSS, 90 deles já podem ser acessados e resolvidos pela internet ou pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 22 horas. Cerca de 50% ou mais das pessoas que buscam as agências, elas vão até lá para buscar serviços que o INSS já disponibiliza pelo 135 e pelo meu INSS, dando inclusive mais comodidade. O grupo de monitoramento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19 suspendeu a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Levando em consideração que o grande público do INSS são os mais vulneráveis ao novo coronavírus, as agências da Previdência estão fechadas e os atendimentos estão restritos aos agendamentos. Nós estamos atendendo apenas os agendados e estamos entregando aqui na portaria a senha do meu INSS para facilitar as pessoas, porque o nosso grande público também é público de risco. O Instituto já analisa maneiras de ensinar os mais velhos a usar as ferramentas virtuais. Até o meio do ano nós teremos um remodelamento das nossas agências e teremos pessoas destinadas por meio, por exemplo, dos nossos estagiários que estão no processo de aprendizado, eles podem ser esses vetores de inclusão digital em áreas de autoatendimento em que as pessoas que procurem a agência elas possam ser direcionadas, coordenadas, supervisionadas nesse processo.